Olá! Hoje vamos fazer uma manta de pescoço somente em máquina. Coloquei 60 agulhas para trabalho, selecionadas dois por dois. O início é enlaçado, ela vai receber franjas no final. Então, esse enlaçado também não interfere. Aqui é a lã de novelo, mas poderia ser qualquer outro tipo de lã. Essa eu vou trabalhar na regulagem nove. Preciso de pente já na primeira carreira. E um peso. Vamos trabalhar com a cartela um. É uma cartela de furinho. Um sim, um não. Esse ponto eu vi no canal tecendo com Angelina. Se eu não me engano, é esse o nome do canal. Ele é muito bonitinho, muito fácil de fazer, usando cartela e o tuque. Selecionados assim, já ligo a cartela aqui. Já ligo a máquina no cassete, para que selecione nessa carreira aqui. Veio para cima, uma agulha sim, uma agulha não. E aquelas vagas que estão lá embaixo não vão interferir em nada. Máquina, aperto as duas teclas do tuque. E vamos tecer. Percebe que ele fica um desenho já bem diferente. Preciso de peso. Preciso que o carro vá mais lentamente ao fazer esse trabalho. Às vezes, vem uma agulha para cima e ganha uma laçada. Às vezes, vem outra agulha para cima e ganha a laçada. E assim o trabalho segue. Eu vou tecer e depois eu mostro o efeito dele no lado direito. Essa não tem muito direito e avesso, porque é uma manta. E ele fica bonito. Trabalhos feitos com o tuque ficam bonitos, tanto no avesso, quanto no direito. E dá um charme especial. Precisa apenas de mais pontos. Se a manta você quer ela larga, precisa de mais pontos. Porque ela tende a encolher, tanto em largura, quanto em altura. A largura é em função desses pontos vagos lá embaixo. E a altura é porque é o ponto com o tuque. Esse é o resultado do ponto aqui no lado direito. Olha que gracinha. Ele fica graúdo assim, em função da regulagem e do tipo de lã. Então, sempre faz uma amostra para testar a regulagem que melhor se adapte. Esse é o lado direito e esse o lado avesso. Se bem que tanto um quanto o outro ficam muito bonitos. Aqui eu estou com 260 carreiras e ainda falta bastante para terminar a minha manta. Eu só queria mostrar mais um detalhe aqui. Precisa de pente. Então, deixa eu colocar o meu pente novamente. Muitas pessoas têm problemas com a cartela. Ou não tem essa cartela. Ou não tem a máquina funcionando de acordo com a cartela. Então, que sugestão eu daria? Selecionar manualmente. Observa aqui. Eu tenho uma agulha levantada com uma alça por cima. E uma agulha abaixada. A da direita está abaixada. A da esquerda está erguida. Nessa carreira que eu selecionei aqui. Vou para a esquerda. Quem está levantada agora é a agulha da direita. Então, uma carreira você seleciona para a direita o ponto levantado. Uma carreira para a esquerda o ponto levantado. Se não tiver a cartela. Deixa eu desligar o KC aqui. Trabalhei. Essa que levou a laçada eu ergo. Porque no tuque quem está erguido não trabalha. Somente quem está na posição B trabalha. Se não tenho a cartela para me ajudar, seleciono manualmente. Continuo com a tecla do tuque apertada. Quem levou a laçada eu ergo. Ah, mas é muito demorado. Se não quer fazer selecionando manualmente, usa o selecionador 1 e 1. Mas, cuida para que aquela que tenha a laçada erga. Então, ergue primeiro uma agulha manualmente. E depois as outras com o selecionador. Mas, não trazer a agulha bem para cima, na posição E. Deixa ela na posição D. Quem está com a laçada, ergue. Aí, fica mais rápido para fazer também, ao invés de selecionar manualmente, 1 e 1. Uma agulha por vez. Essa é uma estratégia para quem está com problemas com a cartela. Quem não está com problema nenhum com a cartela, pode trabalhar perfeitamente com a máquina, selecionando, chamando as agulhas para cima e você somente passando o carro. Certo? Eu vou continuar o meu trabalho. E essa é a nossa manta para hoje. Se eu conseguir mostrar ela pronta no final, que eu costumo colocar franjas e acabamentos assim à noite, porque rende mais o meu serviço. Então, eu vou tecer durante o dia e colocar acabamentos à noite. Mas, se eu conseguir mostrar ela pra vocês, vou deixar no final do vídeo a foto, ok? Sigo tecendo dessa forma. É uma manta que você faz o comprimento que quiser, comprimento que desejar. Pode ser posto franja, como essa daqui vai ser posta, ou não. E a nossa manta terminada. Aqui foi o novelo de lã. Eu tirei primeiro a quantia para as franjas, que vão ser postas depois. Tirei as franjas e o restante eu teci tudo. Então, um novelo de 100 gramas dá uma manta nessa medida aqui. Deu 17 centímetros de largura. Por 1,40 de comprimento. Não é uma manta muito comprida. O ponto encolhe em altura e encolhe em largura também. Mas, ele fica muito bonito. Olha só o detalhe de perto, o detalhe do ponto no avesso. Um charme, né? Bem bonito. E no lado direito, também. Ele pode ser usado de ambos os lados. Como é uma manta, no pescoço ela se enrola para todo lado. Então, não vai haver diferença de avesso e direito ali também. Então, ela deu 17 por 1,40. Foram 700 carreiras no total. Na regulagem, nove. Se tivesse mais lã, eu faria mais comprida, para dar uma volta no pescoço ou até duas. O detalhe aqui é o seguinte. Como é uma manta feita apenas na máquina, na parte da máquina, sem frontura. Observa a lateral. Eu não vaporizei nem nada. Ela acabou de sair da máquina. E não enrola tanto as extremidades. Ela não enrola como uma malha lisa, por exemplo. Então, é um ponto que tem vantagens para fazer manta de pescoço também. Por não enrolar na lateral, você não precisa vaporizar, porque senão achata um pouco o ponto. E quanto mais ele saltar, mais bonito. Pelo menos, na minha opinião, eu acho ele fica mais interessante, mais bonito mesmo. Ok? Nossa ideia, então, para hoje. Uma manta de pescoço, feito com lã grossa. Eu não lembro o nome dessa lã aqui. Mas é uma lã de novelo. Você testa regulagens para lãs diferentes. Pode ser a lã industrial. Põe quatro fios de lã industrial, por exemplo. Ela fica uma espessura, mais ou menos, dessa lã aqui. Certo? Nossa dica, então. Do ponto, o ponto eu vi no canal da Angelina. Tem muito trabalho bom e interessante por lá. E é sempre bom a gente valorizar o trabalho de artesãos, assim, que se dispõe a mostrar para outros também as suas ideias. Às vezes, um trabalho que você faz e é valorizado na tua região, quando coloca para os outros verem, todos valorizam, todos aprendem, todos se beneficiam. Ok? Bom trabalho. Bom trabalho. Bom trabalho. Bom trabalho.